Vamos nos cadastrar no serviço de emergência BoSaiCum. Você já ouviu falar do serviço de emergência por e-mail BoSaiCum? Este serviço tem como objetivo alertar a população sobre possíveis terremotos, chuvas fortes e outros desastres naturais pelo telefone celular. E para que os estrangeiros também tenham acesso, o serviço oferece informações em português e inglês. Os principais alertas enviados são alertas meteorológicos, alertas sobre terremotos e alertas sobre locais de refúgio. Como todos já sabem, o Japão é um país com muitos terremotos. Em 2011, um grande terremoto ocorreu na região Tohoku, deixando milhares de desabrigados. O Cazaque também está entre as cidades com um grande risco de terremoto a qualquer momento. Além disso, em dias de chuvas fortes, os rios costumam transbordar e inundar ruas e casas. Portanto, cadastre-se e fique atento aos alarmes enviados pelo BoSaiCum. Veja como se cadastrar. Primeiro, escaneie o código de barras bidimensional através do site da Prefeitura de Okazaki ou do panfleto do BoSaiCum. Aquele que não conseguir escanear, digite diretamente o endereço eletrônico e envie um e-mail em branco. Em seguida, um e-mail retornará com as orientações. Assim que o e-mail chegar, acesse o site e siga as instruções. Os panfletos podem ser encontrados nos seguintes locais. Faça seu cadastro o quanto antes. Nós nunca sabemos quando pode ocorrer um grande desastre. O cadastro é gratuito. Para maiores informações, entre em contato com a Prefeitura de Okazaki.